Então, amigos, eu acho que vocês provavelmente devem ter acompanhado em algum momento que nas últimas semanas é só se falar da Selena Gomez, da Hailey Bieber e o Justin Bieber. Então eu vim falar mais um pouquinho sobre isso porque eu acho que é muito interessante esse assunto e tem muitas coisas bem legais que eu quero trazer aqui pra vocês sobre isso. Então pra começar, a Selena Gomez e a Hailey Bieber vêm competindo pelo amor do Justin Bieber por muitos anos. Muitos fãs são obcecados com a ideia de Justin Bieber e da Selena Gomez juntos por alguma razão que nós não sabemos. Mas essa não é a realidade. O Justin se casou com a Hailey que automaticamente se tornou a inimiga número um desses fãs apenas por ter se casado com o Justin. E nós vamos tentar entender o porquê de toda essa agitação. A principal razão pela qual eu acredito que nós precisamos falar sobre isso é porque não é um caso isolado entre as celebridades. Nós já vimos esse cenário outras vezes, como por exemplo o Brad Pitt com a Angelina Jolie e a Jennifer Aniston, quem não lembra? Agora nós vemos a mesma coisa acontecer com o Justin, Selena e Hailey. E apesar das duas ladies adorarem demonstrar que tá tudo bem, que tá tudo resolvido entre elas, a verdade não é tão empolgante assim. É claro que existem sim inúmeros problemas entre elas. O Justin Bieber, que é o centro do desentendimento entre elas, dispensa apresentações, não é? Ele é um dos cantores mais famosos do mundo. E em 2011, o Justin e a Selena começaram a namorar e tiveram várias idas e vindas durante vários anos de relacionamento. Muitas pessoas afirmam que nunca foi um relacionamento extremamente saudável, que os dois eram de certa forma muito tóxicos um com o outro. Mas já já nós falamos mais sobre isso. E antes da gente continuar, eu já quero te pedir pra você deixar um like nesse vídeo. E se no final você gostar desse conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, que vai ser um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Então vamos começar pela Hailey Bieber, que antes era conhecida como Hailey Baldwin. Ela é uma modelo e vem de uma família muito famosa, como vocês já devem notar pelo sobrenome dela, né? Hailey é a esposa do Justin Bieber e ela tem sofrido muitos ataques constantes pelos fãs do antigo casal Justin e Selena, ou Jelena. Esses fãs afirmam que Hailey roubou o Justin da Selena. Isso desde que os dois começaram a namorar. Mas como vocês provavelmente já notaram, toda essa história veio à tona novamente nas últimas semanas, depois que a Hailey Bieber resolveu dar uma entrevista a um podcast americano e falar mais sobre esse assunto. Então como vocês já podem imaginar, mexer na ferida dos fãs não foi uma boa ideia. Hailey começou a ser atacada novamente, sendo chamada de destruidora de lares e coisas do tipo. E durante essa entrevista, a apresentadora do podcast perguntou se a Hailey em algum momento teve algum tipo de relacionamento com o Justin enquanto ele ainda estava com a Selena. E ela respondeu, abre aspas, Não, nem uma única vez. Quando eu e ele começamos a ficar ou algo assim, ele não estava em um relacionamento em nenhum momento. Não é do meu caráter bagunçar com o relacionamento de alguém. Eu jamais faria isso, disse ela. Isso foi o ponto mais criticado pelos fãs, porque parece que isso não é exatamente verdade, já que os dois saíram sim juntos enquanto o Justin ainda estava com a Selena. E vamos falar mais sobre isso mais adiante. Lembrando que aqui eu não estou do lado de nenhuma das duas, apenas do lado da verdade. Mas algo que eu acho bem interessante nesse relato é que a Selena Gomez tem um documentário sobre ela prestes a ser lançado. E muitas pessoas acreditam que ela vai falar sobre esse relacionamento dela com o Justin, desse bendito documentário. Então vários usuários do Twitter começaram a apontar que Hailey possa ter decidido falar sobre isso justo agora, porque ela estaria querendo sair na frente, caso alguma acusação fosse feita a ela no documentário da Selena, ou seja, puxar a narrativa a seu favor. Então vamos tentar entender se essa é a verdade de fato. O primeiro ponto importante é tentar entender o porquê desses fãs imaturos serem tão obcecados pelo relacionamento do Justin e da Selena. De uma forma que não importa quantos anos passem, parece que eles não esquecem. Isso por si só já é muito bizarro. Até os dias de hoje, depois de anos, depois de o Justin estar casado, a Selena já ter se relacionado com várias outras pessoas, esses fãs ainda continuam a fantasiar sobre os dois. O que com toda certeza pesa mais ainda sobre a Hailey. A mídia também não ajuda muito nesse caso, porque continuam associando os dois, já que tanto a Selena quanto o Justin estão entre as personalidades mais famosas e queridas aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O que faz a Hailey parecer uma simples intrusa nessa história. Inclusive na entrevista para o podcast que ela deu, a Hailey disse que já pensou em acabar com a própria vida, no auge das críticas e bullying que ela sofreu desses fãs através das redes sociais. O que é muito sério. E pesquisando mais sobre isso, eu pude ver que é mesmo o caso. O hate contra ela é uma coisa absurda, fora de controle. E embora eu acredite plenamente, por tudo que eu já vi na internet, que a Hailey e o Justin tiveram sim algum tipo de relacionamento enquanto ele estava saindo com a Selena, eu não consigo entender o porquê, apesar de tantos anos já terem se passado, de um casamento ter acontecido, as pessoas ainda insistem em associar esses dois, que claramente estão em diferentes momentos da vida deles. Então em agosto de 2016, a Selena fez um comentário na postagem do Justin no Instagram, dizendo Se você não consegue lidar com o hate, então pare de postar fotos com a sua namorada. Isso tem que ser algo especial entre vocês dois apenas. Não fique com raiva dos seus fãs. Eles te amam. Eles estavam lá por você antes de qualquer outro. Olha só. Provavelmente o Justin tinha postado alguma foto com a namorada nova depois da Selena, e os fãs não gostaram. Então começou aquela briga toda, aí o Justin foi lá e respondeu a Selena depois desse comentário, dizendo E aí a Selena, claro, não deixou barato e disse Então aqui ela foi bem específica, afirmando que o Justin a traiu inúmeras vezes, e foi bem direto. O que deve ser verdade, porque aí logo depois o Justin deletou a conta dele no Instagram, e ficou quase um ano fora das redes sociais. E já nesse ponto a Hayley entrou também nessa história, comentando sobre o assunto, e meio que defendendo o Justin. Então agora vamos pular para o relacionamento do Justin com a Hayley. Os dois vêm defendendo o relacionamento deles e o amor entre eles, constantemente nas redes sociais, desde o dia em que se assumiram. Óbvio que o motivo disso tudo é porque os fãs da Selena Gomez começaram a atacar fielmente a Hayley, até criando páginas na internet apenas para zombar dela, e até afirmando que o Justin não a ama, apenas se casou com ela para atingir a Selena Gomez. E é claro que o Justin tem que defender seu amor pela Hayley a qualquer custo, porque imagina só como deve ser difícil para eles terem que conviver com o fato de que praticamente ninguém acredita no amor dele por ela. Então o Justin está sempre ali brigando com os fãs nas redes sociais para defender a Hayley. O que já é um ponto a se pensar. Se ele se importa tanto com comentários assim, que duvida do amor dele por ela, ao ponto de ele ir lá brigar com a pessoa, sinceramente levanta uma certa suspeita. Claro que os dois são muito jovens e tem essa necessidade aí de estar se explicando sempre, mas eu acho muito suspeito o fato de ele ter que ficar o tempo todo se defendendo. Não seria melhor só ignorar e seguir sua vida? Então, desde o casamento, a Hayley já foi nas redes sociais inúmeras vezes pedindo para esses fãs a deixarem em paz, se explicando, defendendo o casamento dela, brigando com fãs e coisas do tipo. O que eu até entendo, até certo ponto, porque deve ser horrível viver um relacionamento assim, sabe? Com alguém que sempre é apontado como alguém que está apenas usando você. Como um ser humano normal, ela deve sim ter suas dúvidas em relação a isso, não é? Mas agora mudando para a Selena. A Selena não fala tanto sobre isso, assim como Justi e a Hayley fazem o tempo todo. Claro que ela não é atacada na história, então é mais fácil para ela se envolver o mínimo possível. Mas apesar de sempre estar quieta, ela já direcionou algumas farpinhas aí, inclusive nas músicas dela. O que é mais um gás para os fãs malucos usarem como desculpa para atacar a Hayley. A própria Selena foi em seu Instagram dizer que não apoia pessoas que colocam outras mulheres para baixo e pedindo para os fãs pararem, claramente se referindo aos ataques sofridos pela Hayley, mas ela nunca é muito específica. Ela também deu uma entrevista dizendo que a internet se tornou um lugar absolutamente tóxico e isso precisa parar. Mas ela nunca direciona ali explicitamente a quem ela está se referindo, sabe? O fato é que a Selena é uma mulher muito querida e tem muitos fãs. O que explicaria o porquê de eles atacarem qualquer pessoa que possa ser contra ela, que tenha algum tipo de treta com ela. E o problema é que uma base de fãs como o da Selena pode simplesmente acabar com a vida de uma pessoa. A Selena hoje, ela tem 349 milhões de seguidores no Instagram dela. E em algum ponto aí, não muito tempo atrás, ela foi a pessoa mais seguida do Instagram, pra você ter uma ideia. Imagina só a base de fãs que ela tem. É como um exército a favor dela. Esses fãs estão sempre atacando qualquer pessoa que tenha qualquer mínimo ali problema com a Selena Gomez. Que não é uma coisa saudável, sabe? E embora não seja a culpa dela de jeito nenhum, de forma alguma, Eu acho que como uma pessoa tão influente como ela é, ela poderia direcionar melhor as suas opiniões, pra que seus fãs pudessem pelo menos entender melhor o posicionamento dela. Mas é difícil até opinar, porque não deve ser nada fácil pra ela também ter essa pressão de mais de 300 milhões de pessoas sobre ela ali o tempo todo. Então esse drama sobre os três parece não ir a lugar nenhum tão cedo. A Hailey tá sempre se defendendo, o Justin está sempre se justificando, E a Selena tá sempre sendo cobrada. Parece algo tão cansativo, sabe? Tão humilhante. Algo que parece não ter um fim. E as declarações que o Justin faz, dizendo que não entende o porquê atacarem tanto a sua esposa, parece muito cansativo, sabe? Deve ser muito desgastante ter que explicar o tempo todo. Parece que ele sente uma certa culpa pelo que a Hayley sofre, só por ser casada com ele. Deve ser muito humilhante pra ambos. Então em 2021, a Hayley curtiu uma foto da Selena no Instagram. Pode parecer algo muito bobo pra nós, não é? Mas imagina como isso soou pros mais de 300 milhões de fãs da Selena Gomez. Foi mais um motivo pra eles criticarem a Hayley e voltarem a atacá-la com frequência. Onde ela mais uma vez implorou pra eles deixarem ela em paz. Então tudo o que as duas fazem sempre é um motivo pra uma comparação. E a Hayley é constantemente acusada de imitar a Selena, copiar ela nas roupas, nas falas, em tudo que ela faz. Acusada de ser obcecada com a Selena Gomez. E eu confesso que eu já vi a Hayley se comportando, falando, e se vestindo muito similar à Selena, sim. Mas é muito difícil dizer se ela tem uma grande admiração pela Selena, se inspira nela, ou se é apenas porque essas moças hollywoodianas aí se vestem todas iguais. Tiram fotos iguais e quando algo tá na moda, todas elas se vestem exatamente iguais. Então não dá pra saber exatamente do que se trata. Vocês por acaso já ouviram algo do tipo? Deixem aí nos comentários. A impressão que eu tenho é que a Selena ainda é muito ferida pelo fim do relacionamento dela com o Justin. Algo muito triste deve ter acontecido ali entre eles. Por isso ela nunca se posiciona tanto. Porque ela ainda é ferida. O relacionamento deles foi muito conturbado, cheio de altos e baixos, controvérsias, etc. E sobre o Justin, eu acredito que ele teve sim um amor muito profundo pela Selena, ou uma paixão muito avassaladora ali, mas que ele arruinou tudo traindo ela, provavelmente com a Hayley. Então ele pediu a Hayley em casamento poucos meses depois de terminar de vez com a Selena, em uma das idas e vindas ali que eles tiveram. Mas aí parece que tem algo muito mal resolvido nessa história. O Justin aparentemente mudou bastante e disse dedicar totalmente ao casamento agora, a sua fé que ele expressa fervorosamente, a fé cristã que ele tem, a sua devoção a Deus. E eu acho isso muito bonito, realmente. Esse comprometimento dele. Mas o Justin já protagonizou aí inúmeros momentos muito constrangedores em relação a Hayley. Como em um vídeo em que eles dois estão ali no carro, e ele tá fazendo uma live, e diz Olha, se você não fosse tão gostosa, eu já tinha me livrado de você há muito tempo atrás. Tá, talvez seja só uma brincadeira, né? Uma piada. O que provavelmente foi. Mas imagina como é imaturo fazer um comentário horroroso desses durante uma live, ainda mais sabendo que os ataques contra a mulher dele ali são diários. E sinceramente é difícil entender o porquê ele fez isso. Mas é claro que todos nós cometemos essas gafes de vez em quando na vida, não é? Muitos fãs também afirmam que a Hayley planejou seu relacionamento com Justin desde muito cedo, a la Meghan Markle. Já que ela era muito fã dele. E inclusive fã do casal Justin e Selena, como ela mesmo disse em várias postagens que ela fez. Mas eu acho isso um pouco difícil de acreditar, já que a Hayley veio de uma família muito famosa, bem-sucedida, e ela conheceu o Justin em 2019, quando ela tinha 12 anos. Eles frequentaram a mesma igreja, frequentavam ali o mesmo círculo de amigos, e parece que ficaram muito amigos a partir daquele momento. E não é segredo que a Hayley sempre teve sim uma paixão por ele, mas ela também teve outros namorados, estava seguindo a vida dela normalmente. Na minha visão, os dois podem sim se amar, apesar de claramente serem dois jovens, muito imaturos e meio descontrolados às vezes. Mas me parece que o casamento deles foi mais uma decisão religiosa, sabe? O Justin se converteu à igreja quando ele estava namorando com a Hayley, e fez um voto de castidade, dizendo que não teria mais relações sexuais até se casar. Então me parece que esse voto foi meio que um ponto decisivo pra ele decidir de vez que iria se casar com a Hayley. Não só por ainda estar muito ferido pelo fim do relacionamento dele com a Selena, que tinha acabado não muito tempo antes desse casamento, mas por querer cumprir esse voto que ele fez. Então ele viu que a melhor solução seria casar. E claro que a Hayley estava ali à espera dele, né? À espera desse casamento, porque ela já era muito apaixonada por ele. Então assim, eu não duvido do amor dele por ela, mas eu acredito que esse casamento foi mais um improviso, sabe? Foi mais por impulso. E é óbvio também que os dois são muito imaturos, são muito jovens, e não lidam com essa pressão toda da forma que eles deveriam. Afinal, eles vivem da mídia, então estar em alta é um requerimento pra ter sucesso na carreira deles. Aí fica difícil não se envolver nessas polêmicas, não é? Eu só acho que se eles não tiverem um pouco mais de sabedoria em relação a toda essa questão, esse casamento não vai durar muito tempo, infelizmente. Pois como eu sempre digo, o amor não é o suficiente, precisa de equilíbrio, o que não parece que eles têm ali entre os dois, sabe? Ou os três, né? Já que a Selena também não deixa a história morrer. Eu acho ela uma garota maravilhosa, muito simpática, eu gosto muito dela, mas ela tá sempre relembrando desse relacionamento, seja nas músicas ou ali em algumas postagens meio que shade, sabe? E não se posiciona abertamente sobre o que ela sente, sempre sendo vaga, deixando ali nas entrelinhas, quando ela tem que falar sobre esse assunto. Infelizmente, eles são famosos, não são pessoas comuns, as coisas funcionam totalmente diferente pra eles, infelizmente esse é o preço da fama e do sucesso, não é? Mas me digam aí o que vocês acham dessa história. Me deixem saber a sua opinião aí nos comentários, e é claro, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e se você não for inscrito no canal e gostou desse conteúdo, se inscreve aí e ativa o sininho pra sempre receber vídeos novos, tá? Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por assistirem até aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!